Viu? Vai dormir velho Viu? Mas é, ué E eu é o boludo Curo, curo Curo, manito Curo É, você fala escuro, não é? Você tem que ver o dia mais feliz de minha vida Travou aqui, travou aí Vou botar o meu time pra conversar com ele Eu gosto demais de conversar com o bobo Travou aqui, travou aí Olha que tá, manito Tá muito bom Ah, pra mim tá carinho Ó, miguel, lupa esse Eu tô muito triste, eu Eu fui atualizar Kabum Tá tudo bugado agora, velho Sério? Eu não atualizei a minha tela Eu não sei o que tá acontecendo com o meu fone Nossa, tomara que não tem aí do limbo Eu ligo no, ó, eu entro no bobo do correio Não, mas é correio? No seu e-mail tem, pô Não, não tem, velho Tem nada, mano Pode olhar se tá lá no spam Não tá, velho Já odeio spam Tá sim, vagabundo Mano, só não compra na Kabum Pega transportadora e DL É ruim? Ah Chega no prazo Mas os filha da puta Não deixa a gente rastrear Aí a gente fica como? Em choque É Eles não atualizam não, velho Dá uma raiva Nesse momento eu tô assim, velho Bem-vindo, pano Você ganhou R$15,90 Faça parte desde o clube Quando eu peguei o PC eu dava mais de R$30 de diferença no frete Entre a que trouxe e a IDL Eu falei não, eu vou na outra, foda-se Você comprou o PC montado lá? Fez pra montar lá? Não Comprei as PS e montei aqui Comprei tudo separado Mas foi tudo lá Hoje a bala tá pegando Ô, se liga, se liga Abre rapidão, carai Só porque eu ia abrir o PC Ah não, você quer me foder, cara Abre o que? Abre o que? Abre rapidão, carai Abre rapidão, carai Eu nunca ganhei a falta Já vai, já vai Segurei, ó Eu já vou lá então Como é que você gasta tanto picha assim, véi? É, porque eu gosto de sair pichando todo mundo Tá maluco? Não perdeu essa mania até hoje, Bruno Picha a rua Eu pensei que ia mandar do Ronald Belito não, Júlio Pagar a monta aí e tudo Até hoje você não parou de pichar os muros? Não Promove? Hum Sei de nada Sei de nada Tô montando já, tô montando já Mata de vergonha Eu sou negão agora, eu não vou ganhar só porque eu sou negão Isso, eu sou Mata de vergonha aqui Eu sou Ó o spawn do pai ainda, ó É o B Tô, tô B com o Rodrigson Close Ou, 3K na B aqui, eu não chamo Robson Tô louco Seu nome é tangente É B Tô cego pra caralho 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 3K Aí ó, mata 4 Pro baixo Eu chamo Robson Tava escuro Tá aqui Tá aqui Pega ele aí por favor Ah não, vamos pegar ele na faca Ixi O Yao errou uns 8 tiros nele Virou Ixi Boa galera Isso aí Acabar essa partida rápido Seu filho dá mais Até a mesma coisa Ah mano, foi muito Ixi Ele errou uns tiros Olha pro cara Ixi Mata ele Eu queria pegar na faca O Thiago ele vai varar 2 ali agora Eu com pressa Vem B Vem B Vem B Vem B Tô cego pra caralho Ah Mata ele Ah Mano, tá morto esse cara Ai Vai Vai B Vem B Talvez não tá tão morto Tô cego pra caralho Certo em Certo em Certo em Tá dentro do bomb Dentro do bomb Na Tá entrando ou não Tá entrando Tá entrando A bomba é nossa, bomba é nossa Nossa, socorro, morri Cadê? Subi logo Boa, segue reto, segue reto, Bazinga Reto, reto, reto Pega a dele então Boa Tem drop, tem drop, Bazinga Tem uma famous aí, por favor Tem um G ainda Não, pode deixar, pode deixar Dropou o Brunão, pode deixar É, mano Não, tibou Ih, roda É fundo, é fundo Dá, dá o pé É, avança aí Mas tem que acabar rápido, tem que acabar rápido Mas você tem que me ajudar aqui, Yael Então, eu tô esperando aí os caras Vou bangar Pode passar a varanda Ah, mudei Passar a varanda, vai matar o de lado Vou bangar outro, ó Flashbang Ah, nós tem B, viu? Ou escuro alto Boquei varanda pra você, Yael Varanda? Varanda tô eu, porra Pronto A Pronto Pronto Fundo, fundo Fundo Tamo no bomb Marando Yael Rampas Fundo Fundo Mar Byzantor Fundo Fundo Miato, velho Acaí ó, joguei na rampa, joguei acaí na rampa, tá perseguindo essa casa aí, então Acaí ó, gente boa, tá cato batin , mano, nem tem que caro de leite, é esse cara toca a cabeça Tem que não pega na cabeça, gente É, eu nunca vou entender o que eu disser essa E aí, velho, velho, velho O que é que é o Rocha? Sou eu, estou aqui trolando O que é isso? Estou com o Molotov na mão Estou vendo O que é isso, cara? O cara forzaram, mano Que é isso, cara? Travou aqui Dois meia, possível meio B Meu jogo caiu, rapaziada Ah, rollback Tem escroto, é meio B galera, meio B Ah, é sempre assim Ai, minei Minei pra caralho Gente mental na varanda Guarda, guarda, guarda Voltou Voltou, voltou Ai, mas eu vou botar Vou confiar que você vai conseguir esconder por um tempo bom Vou fazer um xixi Caralho, falou que você não vai guardar essa cavazinha Que é isso? Minei feivo Ai, eu camin varado na porta Estamos vindo ai, ai, ai Ai mesmo Um pouquinho pra esquerda A mira Tá vindo Estou vindo aqui? É Foi varando esse pa Ai ó, foi varando Esquita, 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 esquita Esquita Não, mas tem que apreender eles não, viado Você quer guardar a cavia, viado Você não quer matar Dei 50 de dano Não, mas eu acho que era a única opção deles É Vai pondo, vai pondo Vai pondo Vamos lá Vamos lá Tempo CR mano Não, 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 não Não, 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 não Não é nosso, o primo pegou casinha Você até com quem velho? Caralho Vazinha não conseguiu guardar por muito tempo Meio Ai fundo mano Ai, que escroto do caralho Quantos fundos? Não sei, Beto Tá roxando aqui Toma atenção, vazinha Vai morrer de novo Passa na cara F4 vai matar F4 vai matar F2 F2 Tá med comido, você viu? 34 de vida 1 Hs de USP Vai comprar? Vai comprar? Tá na de merda Dijin 2000 Compra não Vai deca aí Ok, vamos terminar esse outro Tem outro Onde é que é o outro? Onde é? Onde é? Onde é? Para Outra Passou fundo Tinha um pro escuro Passou fundo Dois Parando Tinha um pro escuro Escuro baixo Que time Ah velho Que time viu? Oi Fala pra mim que você tava tomando esse suco Não, eu tava... Eu tava... Eu achei que ele me escutia Tava assim Eu vou voltar pro meu B lá O meu B Que tá... Tá médio lá, velho Mas dá boa aí Let's move! Deploy smoke shield Tô... Tô esperando Passa, passa Feito Famo para... Fico Voltou Onde ele foi? Cortado Caixa do meio Don control P cooper Para P cooper Escreve o fogo! Escuro, galera! Escuro, entrando escuro. Você pega daí, né Bruno? É, eu não sei. Tá colado. Tem que ter quem me matou, tá morto. Passou? Passou já. Tá morto, mano. Boa! 66... Vamos lá! Vamos lá, mano! Vamos lá! Esquerda pescando! Vamos lá! Não, nem vou dar cara! Fique em casa! Passou varanda? Vai passar, viado! Vai passar, viado! Vou renovar a roguer. Pô! Pô, Thiago! Pão de taxa a dor! Vai ruxar, vai ruxar! Nossa! Puxa, pai! Puxa, puxa! Granite, out! Flashbang! Bane! Puxa, puxa! Puxa, acerta, né? Parando a 1. Boa! Tem um BANG. Tem um escuro alto. Espera aí. Nossa! Quase, pera aí. BANGuei! O outro tá no escuro. Retada EDP. Tá escuro ultimo. Escuro baixo. Boa! E era bomba ainda, o que que ele queria fazer? Eu já tenho. Ah, devia ser pego por isso, não sabia. Pô, esse cara tá cheio que vem, cara do mundo. Não precisa não, precisa não, precisa não. Não, 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 não. Ah, não tem um joga, viado. Ué. Ele pegou, ele pegou. Valeu, valeu. Vai esquerda. Vai passar, cara aí. Passa, passa. Fungou, fundo, fundo, fundo. Pode entrar a varanda. Tem varanda. Tem fundo aí. Ganhou. Peguei banque. Posso se esconder. Tem um banque, quer? Tá, não. Quer banque, Thiago? Fugou mesmo, Daniel. Pode debater. Pode fazer? Pode, pode. Pode estar dentro de volta. Baranda. Baranda. Desenvolvindo. Ai, é foda, velho. Cara, me matou com o custo, velho. Nilba. Nilb rampa. Nilb rampa. Ah, mano. Pinei velho. Tem um pulo. Tem um Nilba. É 3 velho O Yael ficou fodido ali mano Não dava pra eu ajudar ele Ganhou 2 Verdeu o fundo ganha varanda Eu tentei ganhar A varanda já tava comprometida no tempo fácil Eu tentei Eu tentei ganhar Ganhar tempo por Yael Dois pescando E um aqui na beca Que time mano Na hora que eu levantei Boa Nossa TR1 TR1 Pior vai pegar a terra agora Acho que tem varanda Tomei o meio não Vai Varanda aqui, tomei tiro aqui Não sei de onde Não sei se foi Foi do meio veado Foi do meio Cê não ouviu não? Vai guardar? É oi Guardar oi Era eco veado Eco 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 Ok Ó Pegar um bazinga Com 1.174 kills Na sua stat track Ó Que isso bravo Pensa até é Pode? Sim sim Chegou nos mil velho Nem eu tenho mil Respeita Eu nunca tive Porra Vem aqui né Claro Hum Hum Esse cara Também estranho É o bravo velho É o bravo É o Torito Ah velho Tu falou é o bravo Acho que o segundo é o Bryan É o Bryan É o Vidente É o Vidente Chegou lá com gol de guys né Já chegou virando né A esquerda é pescando Demorou Eu avantei baranda Nunca escondei Tiago não chegava Seguim vou dar uma olhada meia Bangou meia Boa Tem mais um primo Vou bangar Flashbang Mais um pra varanda ai velho No meio da varanda Passando agachado Pulou meio Desplazando flashbang Incendiary upped Era que ia matar ele velho Ah velho Smoke na porta da B B Fudeu aqui guys ó Tem B Vai matar o Bruno ou não? No meio No meio Vazinga Subindo Subindo Viu ele? Pode tá apurando Subindo Flashbang Deploying flashbang Desceu o meio Nossa Tô olhando o meio Tô olhando o meio Tô galera Pega a outra não E é o jato Pega 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 Incendiary hub A Flashbang Cuidado no meio Tem muito meio velho Tem muito meio velho Tem TEDx Pega a varanda também Incendiary hub Pode ter passado varanda Tem Pega a varanda Tem que dar uma olhada no meio Pega a varanda Pega a varanda Ah, eu... Tomou pra debaixo, que eu falei. Cipar meio B. Varanda, um. Entrou varanda. Fundo pode ter um AWP, ó. Mais um meio. Decoi meio. Pode subir meio, tá? Olha, eu acho que ainda não tá não, Júliau. Smoke! Põe no peço. Boa. Peguei meio, tava entrando. Pode ser varanda ou meio, ó. Nice, nice, galera. Tá havendo noção de jogo, Buzingão? Eu sei que eu não tenho nenhum. Não, piada. Não é isso não, filho da f... Tá armado. Eu tô falando pra você entender o jogo, ó. Opa, puxa o scout. É a sua. Tá verdinho, não é? Let's go, let's go! Eu sei o bode mesmo. Ah, a minha por enquanto tá mordendo, sabei, velho. Trolling fire. Comigo, varanda. Vou esmocar ali, ô, meu Deus. Trolling smoke. Vou dar moral pro primo meio. Ok. Acho que tá tudo escuro baixo. Se é, tá agora na parede do varanda. B. Tem B. Entrou B já. C4. Mais três altar. Um, eu peguei um só, velho. Tinha um carro, mano. Dois altar, um carro, cipa. Bomba foi plantada. Back da B, pode se esperar não, velho. Tem que esperar o 5x5. 4x5. Vai ter um carro, mano, colado na porta. Colado na porta. Entrar? Entrar? Altar, Vazinga. Boa, Vazinga. Tão cola na porta e morreu. Tendo bom, tendo bom, tendo bom, tendo bom. Tá bom, C4. Nice. Boa, caralho. A boa bala do cara, mano. Caralho. Boa, mano. Nice, Bazing e Ião. Jogaram muito. Nossa, mano. A cruzinha do Bazinga de Malutar, mano. Nossa, imagina o desespero do cara na hora que viu que acabou a bala, mano. Eu cego. Eu tô taxado e me taxado. Pézinho, já pego. Pim, tem que falar que tá avançando aqui. Sem varanda. Sem varanda. Tô olhando o mate pra você, primo. Qualquer coisa, dá uma olhada de dia. Três, fumo. Três, fumo. Nossa. Peguei o varanda. Passou aí, ó. Passou um bomb. Um bomb aí, ó. Tá cheio um? Tá cheio um dos que passou, mano. Tô aí no fundo. Miado. Olha, vou subir o out. Mais um. Os dois tá no bomb. Os dois tá no bomb. Tá, subi no out. Entrei? Não, tem smoke. Banguei. Tô. Tô. Tô, galera. Era a armada deles. Tô. 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 De nada. Valeu. Acho que é o peco agora. O que é peco? Cinco bang de fundo. Cinco bang de fundo. Cinco bang de fundo. Caralho. 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 Peguei a passagem. Caralho. 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 Pai. Brunão já tava lá, porque ele tinha que matar eu? Brunão já tava lá porque eu tinha que matar eu véi. Foi bom, foi bom. Ganhei esse pegote. Fiquei no ponto 7 dele, eu acho. Mas foi bom, nós ganhamos de CT. Vamo lá, vamo lá. Tô saudade desse smooth. Um B e meio lá. Ai! Ai! Para, para, para. Nossa. Pegar. Caralho. Que? Esse Mitsui, velho, ele não tá... Por que tem dois carros? Não, porque o cara chegou lá agora. Dois carros, um Nilba e um L. Calgote. E agora? Chorar, né? Vai. Passa cinco varandas. Tá fixado, eu acho. Vai lançar aqui. Ah, eu já sabia que graças. Descuba, pai. Passa, passa. vai, vai, vai. Fuge, fuge, fuge. Mano, setup dos caras. L, bomba e carro. Esse setupzinho mesmo. E agora eles vai tomando... Então o fundo é nosso. O fundo é nosso. O fundo é nosso. Dois varandas, três fundos. Vou descer meio e matar o WP lá. Tá. Quer esmocar? Ok eu vou passar varando matar o L Peguei carro Sim ok pra vocês podem ir Mais um CT Um CT ainda CT ainda Tá CT mano, tá aí embaixo A bomba foi plantada Matou pro fundo, é nosso Tomou tag, é um Os dois Matou pro fundo mano Ah Oh Defensão direto Defensão direto Essa bomba tá do fundo não mano Dá pra matar Foi boa Foi boa Calma que dá Calma que dá Calma que dá Um B Dois, vai em canal meio eu acho Pro baixo Pro baixo Peguei Tô indo Vou pro fundo Pro baixo Tá bunker não né Curo Não Tem que passar Alguém olha o fundo Deixa eu ver que eu já Joga aqui Mano, muito na A mano Compensa IA não Muito na A Olha a foto Já vira Já vira Já vira Já vira Já vira Já vira Compensa não Já vira Já vira Eu tô vendido aqui agora Pô Yael vai no shield Vai entrar Tá marcado Pô Pô Já sabe tu ser Yael Possível Bomb 1 e Yael E um CT Um CT Nice Elf L L L varanda Pega informação moleque Vem Lógico Tem que pegar uma info Não é possível Cadê O 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